E hoje é uma data especial para quem é apaixonado por livros e pela leitura. É que estamos comemorando o Dia do Leitor. Agora, o que chama a atenção é que o Brasil perdeu mais de 4 milhões de leitores nos últimos 4 anos, segundo dados da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. Fora isso, temos acompanhado o fechamento de muitas livrarias aqui pela nossa região. E para falar sobre essa data e esses dados preocupantes, eu converso agora com a presidente da Fundação do Livro e Leitura aqui de Ribeirão Preto, Dulce Neves, Olá, Dulce. Fala um pouco para a gente, então, sobre qual que é a importância da leitura. Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada por esse espaço. Nesse dia tão importante, né, que a gente precisa, na verdade, parabenizar esses leitores, essas pessoas que ainda gostam e têm o hábito da leitura. Bom, a leitura é essencial, né, para a construção de memórias, para a compreensão do contexto, para a aquisição de um novo vocabulário, para um pensamento crítico mais elaborado, sem que o ser humano precise ser um repetidor de informação. Um livro aberto, um livro lido, ele é um caminho novo que é feito individualmente e que a gente jamais volta nele, né, é um caminho que segue. Então, é muito importante a gente ter o hábito da leitura. Você abriu o programa dizendo que o Brasil perdeu mais de quatro, né, milhões de leitores aí nos últimos quatro anos. E isso se dá, na verdade, a uma série de coisas. Uma das questões que a gente percebe é que aquele mediador, aquela pessoa fundamental... ...da leitura para esse ano. Fala para a gente um pouco mais sobre esse projeto. Ah, esse é um projeto lindo. O nosso Clube do Livro, que nasceu em 2016, ele reúne, né, um grupo de pessoas, é uma ação totalmente gratuita, qualquer pessoa pode participar. Nós temos uma curadora que faz um trabalho maravilhoso, que seleciona os livros junto com os participantes. Então, são 12 livros por ano. Então, o Clube do Livro, ele é uma ação que a Fundação faz desde 2016, e isso é maravilhoso, porque a gente acaba colocando autores. Esse ano, por exemplo, nós vamos ter autores do Canadá, do Chile, da França, tudo isso para estimular um pouco e conhecer o que está sendo escrito no mundo, né, até para comparar a cultura de cada país. Como eu disse, basta se inscrever, agora está totalmente online, né, a gente sempre juntou uma vez por mês esses grupos, públicos, mas agora totalmente online pelas questões da pandemia, e que de uma certa forma, ele nos trouxe também algumas facilidades, que é o fato de pessoas de outras cidades, que sempre quiseram participar do nosso Clube do Livro, e não podiam, porque às vezes não conseguiam se deslocar, agora com a nossa plataforma, com essa versão totalmente online, essas pessoas têm participado. Então, a gente tem no Clube do Livro pessoas participando de São Paulo, de Campinas, de Rio Preto, de qualquer cidade do Brasil, é importante participar. Muito obrigada, então Dulce, fica aqui essa dica importante para você participar, para incentivar aí os hábitos da leitura.